Música Meu coração é teu Senhor, nada nos separará Meu coração é teu Senhor, nada nos separará Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação Vão nos separar Pois sou todo teu Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação Vão nos separar Pois sou todo teu Sou todo teu Amado meu, amado meu Quem ousará em nos separar Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu